Olá, meus alunos do segundo ano do ensino médio, vamos começar agora a nossa aula correspondente à terceira unidade, certo? Os assuntos são participios regulares e irregulares e pretérito para efeito composto do indicativo no módulo correspondente à terceira unidade. Vamos lá? Primeiro, vamos relembrar os participios, eles são separados em regulares e irregulares, não esqueçam. Os participios regulares, os verbos terminados em AR, vão partir com ADO, fica CANTAR, CANTADO, BEB, que é um verbo terminado em AR, segundo a conjugação, BEBIDO. Outro exemplo do verbo terminado em AR, temer, temido. E como exemplo também, os verbos terminados em AR, fica com IDO, SENTI, sentido, é um exemplo, certo? Então, é separado por conjugação, por terminação, verbo de primeira conjugação, AR, ADO. Segunda conjugação, AR, IDO. Igualmente, terceira conjugação, IR, IDO. Agora, vamos para os participios irregulares em espanhol, certo? Aqui está com acento, porque corresponde à língua portuguesa. Participios em português têm acento, mas participios em espanhol não têm acento. Então, como também tem os verbos regulares, participios regulares, a gente também tem os participios irregulares. Isso acontece com a língua portuguesa também, porque, por exemplo, o primeiro exemplo que a gente tem aqui, o verbo abrir, se a gente falar em português, a gente não pode falar abrido, não é? Porque está incorreto. O certo é aberto. Então, em espanhol também, existem participios que têm formas irregulares. Então, vamos conhecer alguns. Abrir foi um participio irregular, aberto. Componer, compuesto. Cubrir, cubierto. Descomponer, descompuesto. Devolver, devuelto. Disolver, disuelto. Escribir, muito comum até na língua portuguesa. Escrito. Acer, que é fazer, hecho. Disponer, dispuesto. E poner, que é o verbo por ou colocar puesto. Então, aqui tem alguns exemplos de participios irregulares, mas são vários. Aqui temos outros. Abrir, fica abierto. Romper, que é o verbo quebrar ou danificar, fica roto. Acer, que é o verbo fazer, fica hecho. Volver, que é o verbo voltar, vuelto. Ver, que é o verbo ver mesmo. Visto. Poner, que é o verbo por ou colocar puesto. Decir, que é o verbo dizer, fica dicho. Escribir, que é o verbo escrever, escrito. E morir, que é morrer, muerto. Então, outros exemplos de participios irregulares na língua espanhola. Certo? A gente precisa aprender os participios, porque a gente vai aprender agora um verbo que é composto na língua espanhola. Um verbo composto na língua espanhola, como o pretérito perfeito composto, ele é um verbo que tem dois verbos conjugados ao mesmo tempo. O verbo AB, como o verbo auxiliar, e o participio do verbo principal. Então, para a gente aprender um verbo composto na língua espanhola, a gente precisa relembrar e aprender, caso não tenha aprendido ainda, os participios. Então, por isso que a aula de hoje começou com os participios. Por isso que o conteúdo de vocês aí no livro, no módulo de vocês, começa com o participio. Porque logo em seguida a gente vai aprender um verbo composto. O verbo composto exige que o aluno tenha uma noção básica dos participios. Então, não podemos esquecer que existem participios irregulares e participios irregulares, certo? Então, o verbo que a gente vai estudar nessa unidade é o pretérito perfeito composto. Como ele é formado? Primeiro, ele expressa acções realizadas em o passado e que perduraram em o presente. Um exemplo. Esta noite não é dormido bem. Então, é uma ação realizada no passado, mas que não acabou, certo? Ela continua até o presente. Então, esta noite não é dormido bem. Então, pode ser que a noite ainda esteja acontecendo. Ou tenha acabado de acontecer e ele acordou dizendo que não dormiu bem. Então, faz uma relação com o presente, mesmo sendo um passado. Ele não é um passado acabado. É um passado que guarda uma relação com o presente que estamos vivendo, o momento atual, o presente. Certo? Como ele é formado? Primeiro, ele se forma com o verbo auxiliar AB, como eu disse a vocês, em presente do indicativo e particípio do verbo conjugado. Então, o verbo AB conjugado no presente do indicativo, que ele é considerado como um verbo auxiliar. E o particípio do verbo conjugado, que é considerado como um verbo principal. Certo? Aqui, formaciona o pretérito perfeito compuesto. O pretérito perfeito compuesto se construiu com o verbo AB presente, mas ele participa do verbo correspondente. Como é o verbo AB conjugado no presente do indicativo? Então, fica assim. De oe, tu as, ele a. Nosotros, emos, vosotros, abéis, e eles, an. Então, aqui, nós temos o verbo AB conjugado. É o único que vai ser conjugado. Certo? É o verbo AB. Por quê? Porque o participio, ele não é conjugado. Ele só é passado. O verbo é passado para o participio. É colocado no participio. E quando você vai conjugar esse verbo, ele é repetido em todas as pessoas. Aqui, a gente tem o exemplo do verbo cantar, que fica com o participio regular. Cantado. Aqui, a gente só tem o exemplo de participios regulares. Andar, que fica o participio andado. Comer, que fica comido. Bebir, que fica bebido. O verbo servir, que fica servido. O verbo beber, que fica bebido. Então, aqui, a gente tem exemplos de verbos ou de participios regulares. Terminados em AR, ado. Terminados em R, como comer e beber, ido. E terminados em R, como beber, servir, ido. Certo? Mas a gente não pode esquecer que, primeiro de tudo, a gente tem que saber conjugar o verbo AB no presente do indicativo. E fica. Jo, et, tu, as, ele, a. Nós só trouxemos, vos só trouxer sabês e eles, a. Aqui. Vamos ver como é que conjuga os verbos. Pretérito, perfeito, do indicativo. Um verbo composto. Pretérito, perfeito, composto, do indicativo. Então, um exemplo de um verbo de primeira conjugação é aqui o verbo trabajar. Como eu disse, trabajar tem o participio regular. Então, fica trabalhado. Como fica conjugado? O verbo AB no presente do indicativo conjugado. E o verbo trabajar passado para o participio, onde se repete em todas as pessoas. Outro exemplo, só que o verbo de segunda conjugação, terminado em R, o verbo comer, que forma o participio com ido. Então, comer fica comido. Então, o conjugado ele fica. E, comido. As, comido. A, comido. Hemos, comido. Habeis, comido. E an, comido. E outro exemplo, o verbo de terceira conjugação, terminado em R, que forma o participio igual de segunda. Ido, então fica E, é o verbo bebi. Bebido. As, bebido. A, bebido. Hemos, bebido. Habeis, bebido. E an, bebido. Certo? Outros exemplos que eu coloquei aqui para vocês, para vocês não esquecerem. Do pretérito perfeito, compuesto somente de verbos regulares. Aí, novamente, o verbo abê, conjugado. Joê, tuás, eleá. Nosotros emos, vosotros abéis. E eles, an. Certo? E os participios regulares. Cantar, comer e beber. Então, só para vocês verem aqui, que é repetido em todas as pessoas. Porque o participio só tem uma forma. Ele não se conjuga. Ele é passado para o participio. Certo? Então, ele não se conjuga. O único que vai conjugar nesse pretérito perfeito, compuesto em espanhol, é o verbo abê. Que vocês não podem esquecer, novamente, que é o verbo abê no presente do indicativo. Então, fica. Joê, tuás, eleá. Nosotros emos, vosotros abéis. E eles, an. Lembrar somente que os verbos têm participios regulares e irregulares. Em alguns casos, são regulares, como esses. Mas, também, pode ter o caso de participios irregulares. Certo? É pretérito perfeito compuesto. Unas excepciones. Então, aqui são os verbos com participios irregulares. Vamos ver os exemplos. Quem ha abierto la puerta? Então, o verbo abrir, forma participio com abierto. Agora, o próximo exemplo. Yo lo has dicho a tu madre. O verbo decir, participio, dicho. Então, aqui são excepções de participios irregulares. Então, não sofrem ou modificam muito mais do que os regulares. Certo? Todavia, não é escrito esse correio eletrônico. Então, o verbo escribir, escrito. Hemos feito as compras em el corte inglês. Então, o verbo hacer, hecho. Hão muerto muitas pessoas em el atentado. Morri, muerto. Donde has puesto mi bolso? Poné, puesto. Me roto o braço esta manhã. Eu quebrei o braço esta manhã. Rompe, roto. Hão vuelto já tus padres de vacaciones? Volve, volve, vuelto. Has visto minhas gafas? Eu não as encontro. Ve, visto. Você viu meus olhos? Eu não os encontro. Certo? Então, lembrando que os participos podem ser formas irregulares. Mas, também pode ser formas irregulares. Independente de ser regular ou irregular, só tem uma forma. Então, é repetido em toda a conjugação. Vamos agora para as atividades do módulo 7, capítulo 19. Então, terceira unidade já estamos. E o módulo que a gente vai usar agora é o 7, no capítulo 19. Vamos responder a atividade do participio, que estão nas páginas 10 e 11. Podem responder. E a atividade do assunto que a gente acabou de aprender. Pretérito, perfeito, composto e indicativo. Páginas 13 a 15. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre essa aula ou sobre as atividades, vocês podem retirar comigo durante a nossa aula ao vivo. Certo? E lá também a gente faz a correção da atividade. Não fiquem com dúvidas. Vamos concluir, certo? A nossa aula de hoje. Dizendo a vocês, por favor, aqui. Hasta la próxima clase de espanhol. Eu estou estranhando mucho, que significa que eu sinto muita saudade de vocês. Eu espero que todos estejam bem. Todos estejam com saúde, tanto vocês como a família de vocês. Certo? Então, vou terminar com a imagem bem emblemática de Chaves. Que é uma historinha, né? Com personagens de origem mexicana. E que a gente está se despedindo da televisão brasileira. Recentemente. Certo? Mas a gente nunca vai esquecer a história desse menino tão interessante. Que todos conhecem. Mesmo que não tenham assistido. Mas conhecem que vai passando de geração para geração. Então, é muito interessante. Eu recomendo. Quem puder assistir de outros canais que não sejam de canais brasileiros. Porque não vai ter mais acesso. Assistam. Que vocês não vão se arrepender. Certo? Como também termino com uma falda. Com um gaturro. Que são personagens da língua espanhola. E qualquer dúvida, gente. Como eu disse a vocês. Podem retirar essas dúvidas comigo durante a nossa aula ao vivo. Só não quero que fiquem com dúvidas. E vamos seguir estudando. E utilizando o nosso material. Tá certo? Estou à disposição de vocês. Muitos beijos. Se cuidem. Muita saúde. E até a próxima aula. Se Deus quiser. Tchau.